Olá pessoal, eu sou o Hélio do Expedição Andando Por Aí. Hoje a gente está fazendo algo muito diferente nos nossos roteiros. A gente está aqui em plena selva amazônica, na floresta, Parque Nacional do Tumucumac. Então estamos no estado do Amapá. Hoje a gente avançou, praticamente foram dois dias para chegar aqui de barco até o rio Amapari, é onde a gente está conhecendo aqui o Parque Nacional. Plena Amapá, aqui um pouquinho mais acima a gente tem a possibilidade de estar fazendo a fronteira com a Guiana, Francesa e Suriname. E aqui a gente está, além de andando com os barcos, com o barco para a gente fazer as trilhas e contemplar o visual, a gente vai fazer algumas trilhas, que a gente chama de trilhas interpretativas. E essas são muito tranquilas de você fazê-las, são bastante rápidas. Você precisa levar o teu GPS, o teu boné, a tua água, o teu lanche. E geralmente a gente utiliza essas mochilas de ataque para fazer esse tipo de trilha. É chamada de ataque porque ela tem capacidade até 35 litros. Essa eu estou usando, da Cúrtulo, a mochila Hot Shot de 25 litros. Ela tem todo esse aspecto aqui. Ela é feita de cordura e de nylon, um material suficiente para ser resistente à água, na sua composição geral aqui na frente. E na parte de trás eu tenho o EVA, que é todo esse material aqui do costado e também das minhas alças, que é o revestimento Dry System, que ajuda também na absorção do suor. E esse material que eu te falei do EVA. A parte da frente, eu vou mostrar para vocês, tem essa parte aqui principal, tá bom? Onde eu tenho esse bolsinho com tela, eu tenho uma divisória interna, tá? Aonde, aqui na parte interna, eu posso colocar uma bolsa de hidratação, tá? E a parte onde sai o tubo, vou colocar o dedo aqui para vocês olharem. Ele vai sair aqui por aqui, tá bom? Essa é a parte principal da minha mochila Hot Shot. Tanto essa parte da frente, quanto essa aqui, são os bolsos frontais, eu ainda posso colocar mais alguma coisa interessante aqui de acesso rápido. tanto nessa parte da frente, quanto nas laterais. A característica são esses fechos de engate rápido, essas fitas, como também essas fitas aqui com pressoras, tá? Onde eu posso colocar alguma coisa, principalmente para eu deixar um pouco mais ajustável a minha mochila, tanto aqui nas laterais também, ok? Essa é a parte da frente. Na parte de trás, eu também tenho esse bolso, em formato de tela, onde eu geralmente uso um GPS aqui, por exemplo, com pilha, tá bom? E do outro lado também. Então, as duas situações aqui na minha barrigueira. Eu também tenho aqui na parte de trás, as minhas fitas peitorais, né? De engate rápido, com a minha barrigueira. Beleza? Na parte da peitoral, você tem essas engates rápidos aqui, né? Para a mulher, né? A gente não tem esse problema. Mas para a mulher, você tem como você fazer esse ajuste para cima ou para baixo, devido aos seios dela que possa incomodar ou não. Então, você faz esse ajuste aqui para cima, e aqui depois essas fitas compensadoras aqui para você tensionar ou não. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui que o fundo da mochila, você vai ter a capa, que também é feita de um nylon especial para resistente à água. E você vai perguntar por que tem esses furos aqui. Aqui é mais para você drenar essa água que possa ficar aqui e você tem esses drenos aqui, então para deixar elas sempre um pouco mais secas, tá? Mesmo que esteja aqui por dentro uma capa molhada. Beleza? Então é isso. A Hot Shot 25 litros da Curtlo está me acompanhando aqui no Parque Nacional que é Montanhas do Tomocumaki, aqui no Amapá. Tem mais uma expedição, mais uma aventura de expedição andando por aí. Com a Curtlo, com certeza, aonde você for. E essa mochila, pode ter certeza que você vai encontrar lá no site dela, da Curtlo, tá? Curtlo.com.br, onde ela vai ter essa loja virtual e você vai ter um preço lá. Bom, se você quiser utilizar e comprar, claro, os produtos da Curtlo no site, da própria Curtlo, você tem a possibilidade de utilizar um cupom de desconto, tá bom? Da expedição andando por aí. Ele vai estar na descrição do YouTube aí do vídeo, tá bom? É só você inserir ele na hora da compra lá no site da Curtlo. Beleza? E eu já vou me despedindo de vocês aqui desse vídeo. E mesmo aqui, a 3 horas da tarde, no meio da sombra, aqui no Parque Nacional, aqui no Amapá. Eu já estou suando demais. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Aí vocês ficam com esse vídeo maravilhoso aí do Rio Amapari, aqui no Parque Nacional Tomocumaki, no Amapá. Um abraço para vocês e até a próxima. Um abraço para vocês.